Fala Fabi! Pela terceira vez, porque a vez passada eu falei, 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 falei igual uma lavadeira e não gravei nada, daí que eu fui descobrir no final do vídeo. Agora eu vou ter que falar tudo de novo. Enfim, estamos aí com os lápis da Derwent. Eu andei comprando dois estojinhos com 12 cores, um da série Artistas da Derwent e outro da série Colorsoft. E resolvi experimentar como quem não quer nada aí nesse caderninho. Estava meio chateada nesse dia e a Adri mandou colorir. E aí eu fui colorir como quem não quer nada. Geralmente eu não sou muito de cores mais fraquinhas assim, né? Eu gosto de cores mais intensas e eu comecei a usar aí os lápis da da série Artistas da Derwent. Gente, como havia falado no vídeo anterior, Derwent é Derwent, a coisa é boa. Tô muito satisfeita, pretendo fazer mais coloridos no canal com os lápis e mostrando as minhas impressões e também quero fazer um teste pra vocês verem, tá? O teste do meu jeito, tá bom, pessoal? Gosto da linha Policromos, vou continuar e assim, estou trocando os meus lápis, tá? Já até vendi uma boa remessa deles pra poder comprar essas caixinhas aí, pra poder investir, porque uma caixinha aí, quem tem, sabe, de 12 cores, custa quase 200 pau, mas eu estou falando de coisa boa, né? E você sabe que custa caro, também você sabe que é a qualidade do lápis. Eu já era apaixonada pela Inquitense, né? Não tinha achado nenhum outro, outra aquarela, inclusive, estou aqui com 12 lápis também da Carandache, esses são aquareláveis, né? Você pode ir lá, voltar e aquarelar. E é o primeiro joguinho, tá? Desculpa aí, tá, pessoal? Tô sentadinha aqui, depois do trabalho gravando, de vez em quando, abro um pouquinho a boca. Foi a primeira marca de lápis que eu me interessei, depois de conhecer os Inquitense, tá? Porque o Inquitense, pra quem sabe, você não consegue voltar lá na aquarela e você dissolveu ele, ele foi, secou, acabou. E isso, a única coisa que me incomodou na Carandache sempre foi isso. Sempre na Carandache. A única coisa que me incomodou na Derby sempre foi isso, o fato de eu não conseguir aquarelar ele assim, sabe? E aí eu experimentei uns lápis do Arthur, gostei, resolvi pedir 12 e vou mostrar no canal pra vocês os resultados, tá? Mas são lápis caros. É lápis baratinho, não, mas né? Vamos experimentar pra ver. Vamos experimentar pra ver. Espero que vocês curtam, já já eu vou mostrar o teste pra vocês no canal. Coloquei uns shorts aí pra vocês e logo, logo, a gente vai estar conversando sobre isso no canal. Tô trocando os meus lápis, já vendi uma remessa aí pra poder estar comprando alguns. E o negócio vai melhorar. Então, muito obrigada por estarem aqui comigo. Esse vídeo era um vídeo que eu nem ia postar, tá? Eu resolvi postar porque eu fiquei com dó de jogar fora ele. Não é que não é um vídeo ruim, não. Mas sabe aquele vídeo que você faz sem pretensão? Pois é, é esse aí. Pra quem quer saber, eu vou postar. Então, eu espero que vocês curtam. Esse aí, como eu mostrei no começo, é o Artists. E já já eu vou fazer um vídeo com cada um deles. Vou continuar colorindo e vou falar pra vocês, tá bom? Super beijo e até o nosso próximo Fala Fábio. E até o 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 próximo Fala Fábio. Obrigado.